Na tarde desta sexta-feira, na Avenida Brasil, no centro de Governador Valadares, a captura de um animal silvestre foi um dos assuntos mais comentados do dia por comerciantes e moradores da região. O visitante de uma imobiliária, um gato estranho, informou o empresário. Militares do Corpo de Bombeiros conseguiram alcançar o interior do imóvel e realizar uma análise do bicho que estava muito assustado. Foi constatado ser um jovem gato mourisco. O animal ameaçado de extinção foi capturado e transportado até uma clínica, onde ficou aos cuidados da veterinária, que também acompanhou e auxiliou o momento da captura.